Já vem montada em seu alaçã De lutador, que trabalha com calor Com toda dedicação Ó meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão e valeu, boi Ó meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão e valeu, boi Eu estou sempre onde ele está Forró, vaquejada, qualquer lugar Eu vou seguindo meu peão Seus braços fortes, sua cor Vaqueiro, eu quero teu calor Em teus braços quero estar Ó meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão e valeu, boi Ó meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão e valeu, boi Teu amor, valeu, boi Teu calor, valeu, boi Teu você, valeu, boi Meu vaqueiro Teu amor, valeu, valeu, boi Teu amor, valeu, boi Teu você, valeu, boi Meu vaqueiro É o forró, master